E aí meu queridinho, como está você cara? Tudo belezinha? Como é que vai? Comenta aqui embaixo meu querido. Então pessoal, hoje o vídeo vai ser sensacional, porque eu vou te explicar, vou te falar, vou te mostrar como você vai ganhar baú de gemas. É isso mesmo cara, é isso mesmo. Quer entender tudo que eu tô falando? Então não pula o vídeo, assista o final. E antes de tudo já vai deixando o like, já vai se inscrevendo nesse canal, porque mano, vou trazer muita novidade. E tem uma novidade que tá pra chegar pra vocês também, que é esse novo menu, mano. Eu vou estar falando pra vocês também, então não pula o vídeo e bora que bora pra esse vídeo meu querido. E aí pessoal, tudo belezinha? Pera, 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 calma, calma, não é vídeo antigo, não é vídeo antigo mano. Eu sei, eu sei, saiu a atualização aqui atrás de mim, eu sei, eu sei. Mas é porque o PKXD atualizou pra nós creators, isso mesmo cara. Então por isso que saiu essa nova atualização, porque chegou uma nova atualização, que foi o que? Isso mesmo, o menu pra editar a casa, que veio muita coisa legal mano, muita coisa legal. Eu já tenho canal, já tem canal, já tem vídeo aqui no canal sobre o menu, mas nesse vídeo a gente vai estar falando sobre gemas mano. Eu sei que todo mundo quer muito ter gemas, muito ter gemas, pra comprar tudo aqui no PKXD. Tô certo? Tô certo né meu querido? Mas antes pessoal de a gente começar sobre esse assunto, eu quero falar pra vocês sobre o meu segundo canal, que é o Guter Games meu querido, tá? O Guter Games tem muito joguinho lá da hora, tem live também pra quem gosta de live. Então meu querido, corre pra lá, que é sucesso mano, tenho certeza que você vai gostar demais. Mas já estamos chegando a quase 2 mil inscritos, não, 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 muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado a todo mundo que tá lá. Você tá lá também? Você se inscreveu nos dois canais? Então comenta aqui embaixo cara, comenta aqui embaixo. E eu me inscrevi nos dois canais Guter, comenta aí, comenta aí. Então pessoal, vamos direto ao ponto. Todo mundo quer geminhas né? Certo? Certo, todo mundo quer geminha. Porque geminha é o item mais raro, não é o item né Guter, não é item velho, não é item. E sim, é um dinheirinho mais caro, vamos dizer assim, é uma coisa mais cara, é tipo ouro, é tipo achar ouro aqui né? Vamos dizer assim, é tipo achar ouro, porque dá de comprar muita coisa. Tipo assim ó, tem uns cortes de cabelo, e é com geminha, deixa eu ver, não tem corte de cabelo com geminha, mas eu acho que tinha alguma coisa com geminha aqui. Ah, aqui, pra deixar douradão ou prateado o seu cabelinho, você tem que gastar o que? Geminha, e geminha é caro né galera, eu acho muito caro um geminha, um geminha, ela é um item, não é item Guter, ah, a Luluca aqui. Então, é a paradinha mais cara do jogo aqui. Você pode fazer o seguinte, se você tá precisando de geminha, tem o seguinte passo, que você pode vir aqui, vem aqui bonitinho, arrasta pro lado, e você pode comprar geminhas. Sim, você pode comprar, tem aqui ó, por R$10,90, você compra R$70 geminha mano, porra, R$70 geminha mano, ou R$200 geminha, que é R$30 reais, vamos arredondar pra R$30 reais, vai. Ou R$300 geminhas, que é R$34,90, R$35 reais, mas não é só geminha que você ganha, ganha R$17.500 moedinhas mano, é muita moedinha, muita, muita, muita moedinha. Ou tem aqui, outros aqui ó, R$50 geminhas, R$5 reais, R$180 geminha, R$17 reais. Aqui é pra comprar com dinheiro real, beleza? Até aí, beleza né? Se você pode comprar, fala com a sua mamãe, seu papai, compre ali, imagina, compra cara, muito bom ter geminha aqui, e sobra pra poder comprar tudo. Porque com geminha, a gente compra até esses itens aqui ó, se você não tá ligado, tem muito item pra comprar, Aqui nessa loja mais cara, que é a loja premium, e é com esse carinha aqui, meu querido. Ah, e dá de comprar essas armaduras incríveis né, essas armaduras são caras, mas são muito incríveis. Eu te, ó, eu vou te falar, uma dica do Guter aqui tá, se for gastar geminha com a primeira armadura, a primeira armadura, Eu compraria a verde tá, dica do Guter. Mano, compra a verde, gasta teu dinheirinho na primeira armadura, essa armadura aqui, por quê? Por que gastar geminha ali? Porque ela é muito boa, velho, ela é rápida, te ajuda nos minigames, E te ajudaria muito pra você conseguir mais ainda geminha, sabe por quê? Então fica ligado, fica ligado que eu vou te dar a dica, e top demais. Antes que eu esqueça, não sei se eu já falei, do meu segundo canal, tem uma série de Minecraft rolando lá no meu segundo canal, tá? Então, corre pra lá também, tem uma seriezinha, tem live, muito divertida. E já se inscreve nesse canal também, mano, se inscreve nesse canal, porque eu trago muita novidade, E tem novidade pra chegar do PK-HD pra vocês, tá? Então vamos lá, então vamos lá. Como é que tu vai ganhar o baú secreto, ou melhor, o baú de gemas, meu querido? É muito fácil, velho, é muito fácil você ganhar. Muita gente já sabe, pouca pessoa sabe que dá de ganhar geminha, Mas é jogando os minigames, mano, jogando minigames você ganha muita geminha. Sério, sério. E eu sempre falo, você tem que fazer o seguinte, guardar a geminha. Não pode ficar gastando, não gasta, velho, não gasta, gasta só com coisa muito incrível. E o que que é incrível? Sim, aqui na loja de comprar armadura, mano. Se você jogar cinco vezes aqui, você ganha, mano, de graça, isso mesmo. Aqui, ó, já ganhei um baú, que esse baú sempre vem geminhas. Pode vir uma geminha? Pode vir uma geminha, mas pode vir seis geminhas, pode vir sete até dez, mano. Já pensou dez geminhas? Sem falar que tu vai ganhar moeda contra isso. E muita, cara, vai ganhar, vai upar o teu pet também. Então, cara, já sabe, vai nos minigames, corre pra todos os minigames, E você vai ganhar. E eu já vou dizer de novo aqui pra vocês os minigames que dá geminha. É a Crazy Run, e também o suquinho aqui, que nos dá geminhas, porque tem baú. Aqui, da pizzaria, não tem baú. Infelizmente, não tem baú aqui. Você consegue apenas upar o seu pet e ganhar moedinhas. Não é muita moedinha, eu sei, não é muita moedinha, mas é um minigame pra você poder jogar também e ganhar. Porque é o seguinte, eu vou te explicar agora como é que você vai ganhar muito rápido. Então, você vem aqui, não soquinho, vem, joga, joga, joga várias vezes, várias vezes, até completar as três. Completou as três? Tem que carregar, não tem? Porque, ó, mas calma, não vai carregar com geminha, mano. Porque quando você gasta todas as jogadas aqui, ó, tem três. Quando você gasta tudo, você pode fazer recarga e gastar geminhas pra jogar de novo. Só que não vale a pena, né? Vale mais a pena você esperar e ir jogar outro minigame. Entendeu? Então, você vai fazer esse ciclo. Sai da Cruze Run, vai pro suquinho. Sai do suquinho, vai pra pizzaria. Se você não quer fazer pizzaria, faz o Pet Parade que você também consegue ganhar muita geminha, tá? Então, é isso pra se fazer. Porque todos esses dois lugares, todos os lugares você ganha geminha fácil. E um dia você pode ganhar, eu acho que 50 geminhas, hein, mano? Se você jogar direitinho, direitinho, você pode fazer muita geminha. Eu acho que até mais de 50, não sei. Não fiz o cálculo ainda. Mas, galera, faça isso se você quer juntar muita, mas muita moedinha e muita geminha. Porque você vai ganhar até moeda, mano. Então, vale muito a pena. Com essas dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir. Ou você fala com seu papai e sua mamãe pra você vir aqui e comprar aqui as geminhas. Com 35 reais, com 35 reais, tu compra já armadura de velocidade, mano. Então, com 35 reais, fala com seu papai e sua mamãe. Quem sabe você aí não ajuda em casa. É, mano, converse com eles. Converse com eles que você pode ajudar em casa com alguma coisa. Lavar a louça. Não sei, não sei. Alguma coisa você pode ajudar eles. E eles dão esse valorzinho pra vocês comprarem essa armadura aqui que é incrível demais, meu querido. Mas, era isso. Com essas dicas, eu tenho certeza que você vai conseguir juntar muita moedinha e ganhar muita coisa aqui legal do PKXD. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Fica ligadinho no canal aqui. Se inscreva no canal. Ativa o sininho para mais vídeos, tá? Não se esquece. Um beijão pra vocês e até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho